Bom pessoal, tudo bom com vocês? A gente vai falar agora a parte também do estado atômico, mas dessa vez nós iremos utilizar em uma situação em que nós precisamos de mais reatividade. Então, nós vamos também aproveitar e fazer consumo de API e injeção de dependência. Para injeção de dependência, eu fiquei entre o getIt e o autoinjecto, mas eu acho o autoinjecto um pouco mais atual e melhor. Então, eu vou colocar ele aqui e nós iremos utilizar ele aqui, tá? Ele é bem simples de utilizar, a parte do RxNotify já está instalada como nos outros também ali, e deixa eu só para tentar o que nós iremos fazer. Nós iremos consumir uma API com o Dartion, né? Que ele vai consumir esse JSON aqui, é o nosso servidor de testes, e nós iremos consumir essa tela, pegar os valores e adicionar ao carrinho, onde a gente pode remover também aqui, finalizar a compra e limpar a sacola. Então, isso aqui, além de ter esse badge aqui, mostrando a quantidade de itens que estão na sacola, tá bom? Então, a gente vai tornar a reatividade e fazer as coisas acontecendo nessa tela, onde a gente tem várias situações em que a lista, vai ter que ter duas listas, e vai ter que ter uma que vai adicionar na sacola e vai ter que valer o preço total aqui, e também aparecer o badge. Então, a gente vai ver sobre computed também nessa brincadeira por conta disso, tá? Para o servidor do Dartion rolar, basta você instalar o Dartion, o comando do Dartion é esse aqui, é um servidor normal, você dá um Dartion init, vai para a pasta do Dartion e escreve Dartion. Ó, eu estou na pasta do Dartion aqui, e escreve Dartion serve. Ele vai iniciar aqui na parte do 3031 e vai espelhar esse JSON aqui. Então, se eu digitar product, ele vai me dar esse array aqui, né? Então, essa é a ideia do Dartion, apenas para nos auxiliar, aqui ó, para nos auxiliar a ter uma API rapidamente, tá bom? Então, vamos olhar o código aqui de, vamos olhar o código, os códigos do começo para nós entendermos do que se trata, tá bom? Aqui na main, nós temos a aplicação geral, rxroot, e logo aqui embaixo, nós temos aqui o Material App, e no Material App ele já vai estar nos falando, deixa eu só ver se está tudo certo aqui, é, tá, no Material App ele já vai estar colocando aqui os temas normais e as rotas, então, é, a gente coloquei duas rotas, mas não é necessário, a gente vai trabalhar com o Draw, é mesmo normal, dessa maneira aqui, tá? Então, nós vamos aqui para a página que nós estamos agora, que é a Home. A Home em si, eu estou mocando uma lista de Products Model, o que é esse Product Model, é a reflexão ali do que vem da API, né? Price, Image, Title e ID. Já coloquei aqui um to money para ele retornar a parte do dinheiro aqui, e eu já retornei, já criei também coisas para o JSON Serializable, né? Para receber o JSON Serializable, ele já vai fazer para nós aqui, quem gosta de fazer adapter, dá para fazer adapter normalmente. Aqui no Scaffold normal, nós vamos ter o Scaffold Key aqui para ele abrir o Draw para a gente, né? Então, é, coloca aqui o global para Scaffold Key, pego o estado do Scaffold, e daí eu posso vir nessa situação aqui, por exemplo, e fazer aqui um ScaffoldState.openEntDrawer, e pronto, já vai estar funcional. No nosso app bar, eu coloquei o... Tem que até mudar aqui, ó, de Flutter Burger, Flutter Burger, e nós temos aqui, ó, o end, o... ele centralizado o título, acredito que aqui o Flutter Burger já vai aparecer para nós aqui, e eu coloquei essa action aqui com o container vazio, apenas para ele sumir o menu de hambúrguer, que vai ficar aqui, que aparece ali do lado, aí eu não quero que ele apareça para o lado, apenas para ele sumir, né? EndDrawer, eu coloquei o CartDrawer, que basicamente vai ser esse cara aqui. Moquei uma lista de produtos, iniciei o Drawer, colocando o texto, um ListViewBuilder, né, com cada item aqui, o item vai ser um ListTile mesmo normal, e aqui embaixo temos um outro texto mostrando o valor total, e dois botões, um para finalizar a compra e o outro para fazer limpar a sacola, que eu estou botando para sair aqui também, tá? Então, esse seria o projeto. Acho que não temos novidade aqui para quem já sabe construir telas, tá? Não tem problema nenhum quanto a isso aqui. Então, vamos adicionar as reatividade. No primeiro momento, eu gostaria de conversar um pouco sobre a questão dos atos, que algumas pessoas nos vídeos anteriores comentaram. E eu tenho que dizer o seguinte, na parte de mostrar os estados, não tem problema você criar uma classe em volta. Então, não precisa fazer o que eu estou fazendo aqui agora, de colocar aqui, deixar solto os estados dessa forma aqui, como eu geralmente sempre faço, né? Tipo, Burger, Burgers, por exemplo, RxLish, como a gente já viu ali, ou pode ser o RxNotify, ou a gente pode fazer com os dois jeitos, né? Vamos fazer com o RxLish, que a gente já mostrou no vídeo passado, né? Então, aqui, não tem problema você colocar solto, tá? Não tem problema você colocar classes ali em volta. Eu só não vejo ganho nenhum. Se você pensar em Moká, não vai fazer tanto sentido também, porque é algo que está offline. Então, você não precisa se preocupar em Moká, algo que está totalmente offline aqui, e vai estar realmente relacionado, é uma parte da View. Então, se você quiser, mas se você quiser injetar, também não faz sentido para mim, mas se você quiser, você pode botar numa classe. Para mim, realmente, é algo que pode ficar solto sem problema nenhum, tá? Mas não tem problema se você quiser colocar em uma classe. Show! Feito isso aqui, então a gente tem aqui o meu BurgState, né? BurgState. Eu vou ter um outro carinha. Primeiro, vamos exemplificar tudo que está aqui nessa tela aqui, né? E aqui a gente começa com os átomos, né? A gente vai colocar aqui os computadores, que vão ser coisas que vão reagir aos átomos em si. Então, eu posso colocar, eu posso fazer o seguinte, né? Primeiramente, eu vou criar aqui os... O cart, o cart boogers, né? Que vai ser os... Os átomos que vão estar dentro do cart, e vai ser também uma lista que é... Eu vou botar aqui um tipo, né? Product Model, e aqui em cima também vou botar o tipo. E o Computed, para aparecer aqui embaixo, vai ser a quantidade de ítens no carrinho, eu vou chamar de Cart Length, né? Cart Length. Eu sempre escrevo Length assim. Cart Length, E ele vai ser um inteiro, vai ser um Computed, né? E aqui, eu vou usar um Aron Function, em que eu vou pegar o tamanho da minha lista aqui do RxList. O que vai acontecer? Se eu ler apenas esse camarada lá, por ele estar lendo algo reativo, se eu colocar ele dentro do Contact.select, ele também vai acontecer aqui. Eu posso fazer dessa forma, ou eu posso simplesmente pegar aqui o Length do Card Bug State. Para mim, assim, é indiferente. Tá bom? É indiferente. Então, os Computed, eles servem para isso. Para quando eu preciso juntar mais de uma... Mais de um... Um cara reativo, e isso aqui acontece. Só para eu demonstrar para vocês, tá, gente? A gente vai fazer da maneira lá de pegar o Length dessa forma. Vamos continuar modelando aqui os nossos estados. Então, a gente tem aqui os Models, a gente tem esse carinha aqui embaixo. E aqui, agora, eu acho que falta... É... O... Burger... É Burger? É Burger? É Burger assim como é? Será que é desse jeito que eu estou escrevendo? Sabe? Deixa eu ver aqui o... Na verdade, é só Burger mesmo, né? Se eu não me engano, não tem esse carinha aqui. Burger, eu acho que é só assim. Smugers Loading. Action Notify. False. Na verdade, nesse caso, como a gente já vai começar a aplicação... É... Com ele carregando, eu vou botar ele como True. E aí, depois, ele troca para False. Então, a gente tem aqui... Os três... O que representa tudo o que está acontecendo aqui na minha tela. Tá? Tudo o que está acontecendo aqui na minha tela. Agora, eu vou para outras partes aqui. Né? Que é a parte da Action. Que ações... Que eu vou precisar ter... Nessa tela aqui. Eu vou ter duas ações. A primeira ação que eu vou precisar ter é... É a Fat Burgers. Que é a minha... É a minha Action. Então, é a RxNotify.Action. Que eu só vou chamar mesmo. E a segunda ação que eu vou precisar ter aqui... É a Final... É quando eu clicar no botão... E eu precisar adicionar nesse cara. Eu poderia adicionar diretamente? Poderia. Mas eu vou preferir botar isso sempre para a camada lá do Reduce. Para ficar uma coisa organizada também, tá? Então, a gente tem a facilidade. Mas não vamos sempre... Nos prevenir de utilizar um... Um controle de estado aí, tá? É... Então... Eu vou colocar aqui como... Edburg... Edburg... Pronto. Né? RxNotify. Em que ele vai receber um... 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 Um Product Model. Poderia ser até Burger Model, né? Também, né? Pensando agora. Colocar ele possivelmente nulo. Beleza. Essa aqui vai ser as nossas duas ações. Dessa parte aqui de Bullion. Deixa eu ter aqui o... O nome. Se tiver errado, depois eu... Depois você me fala. Então, aqui, ó... Eu... Eu... Eu represento essa tela. Para me representar essa outra tela agora... Eu posso criar... Uma outra... Um outro arquivo pessoal para organização. Organização, né? Eu vou chamar de Cart aqui, né? Cart Atom, né? Atom e tudo mais. E aqui dentro a gente segue a mesma ideia. Então, a organização disso aqui, ela é superior de fato. Se você quiser colocar dentro de uma classe... Beleza. Eu só não vejo sentido. Assim... Eu não vejo sentido de colocar numa... Esse tipo de conteúdo numa classe. Mas tudo bem. Se você quiser também, não tem problema nenhum. A gente já tentou. A gente já fez um projeto inteiro. Só colocamos dentro de classes Stories. Chamamos de Stories e tal. E depois no final dos contos a gente viu que não faz sentido nenhum. Né? Assim... Tudo bem a gente deixar solto. Não atrapalha em nada. E é mais fácil. E mais organizado. Só é diferente, né? Então, aqui a gente vai ter os... A gente vai ter os Cart Boog States. Cart Boog States. Que vai ser também um Product Model. Que vai ser responsável pelo que vai aparecer dentro desse camarada aqui. No caso, é o que já está aqui dentro. É o que está aqui dentro desse camarada que a gente colocou. A gente só vai colocar ele pra cá. Né? Pra deixar organizado. Beleza? Então, a gente separa bem. A gente colocou os dois aqui. E a gente vai deixar só um mesmo. E o outro em outro arquivo aqui. É... Dessa forma é mais organizado. Agora, nós vamos ter... Nós temos... Que ver... Quais as ações que a gente vai ter que tomar aqui. Ou se a gente tem mais alguma coisa que vai representar. Temos esse valor aqui, geral. Que é pra... Que a gente pode representar também, né? Então, a gente vai... A gente coloca ali... Final... Final... Value... RxNotify de Double. Ou de String já. Pra ele já vir com... Com o valor mesmo... Certinho. Assim, ó. Rx... É... Isso causa estranheza. Mas eu acho muito mais organizado assim. As ações... Que nós iremos ter aqui... Pra passar... Pra passar... É... A ação é... É... Uma delas é a do remove, né? Remove board. Né? Vai ser um RxNotify... É... De... É... ProductModel. Que a gente vai precisar passar o ProductModel. Que vai ser... É... A gente tem o de limpar todas as... É... Limpar a sacola e de finalizar a compra. Finalizar a compra a gente não vai pegar... É... Passar por enquanto. Mas o de limpar a sacola a gente vai. Então a gente vai colocar aqui do... O... A action de Clean Cart. E... Através disso aqui a gente vai na realidade... Passar apenas um... Action dessa forma aqui. E pronto. Olha que da hora. Né? Temos então a representação. Tanto aqui da nossa tela... Inicial. Quanto da nossa tela... Dessa forma aqui. E agora a gente tem essas representações. Nós podemos... Nós podemos linkar na telas... A partir de agora sem problema nenhum. Então... Por exemplo. Nessa tela aqui. Nesse Product. Em vez de eles... Com... Já na minha main aqui. Com o RxRoot. Aqui na... 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 Na home. Né? No inicial. A gente pode usar o Context.select. Então... Podemos fazer... Podemos fazer assim. Context.select.select. e selecionar qual os átomos que vão estar trabalhando aqui pra gente o primeiro momento vai ser o nosso burger state aqui no caso eu vou deixar só burgers mesmo e aqui eu vou tirar esse state por enquanto que trouxe estranheza pra boas pessoas eu vou remover assim também pra deixar vocês mais à vontade aqui nos burgers ali seriam esses produtos aqui eu botei produtos, escrito produtos, mas vai ser burgers, eu acho que eu vou deixar tudo como burgers mesmo, viu pra facilitar o entendimento inclusive a questão dos models também então ao invés de ser product model só burger model mesmo pra ficar pra ficar condizente no que a gente tá fazendo então ele vai reclamar aqui em vários locais ali, né e aí a gente sai corrigindo a medida que a gente vai mexendo a gente sai corrigindo aqui também, né bugs bugs model tá aqui corrigido aqui corrigido só pra gente ter um uma melhor leitura de código aqui pronto e na nossa page aqui também é dessa forma né nossos cards aqui também deixa eu só importar e nossos produtos de card, né aqui eu vou chamar de bug cards ainda tem a possibilidade de bug tá errado também, né opa então aqui aham pronto fechou é só resolver isso aqui pronto e alterar alteramos tudo que tinha bug podia fazer com f2 poderia mas eu tenho um pouco de receio com isso então agora a gente vai ler os nossos arquivos reativos aqui, tá é eu vou ler com o nosso dessa forma eu não sei se eu já faço com 3.0 se vocês já estão familiarizados com 3.0 a gente pode usar os records aqui, ó porque nesse caso nesse caso aqui, ó quando eu for ler esses átomos esse átomo que eu preciso ler é eu eu preciso ler o length deles aqui, ó o length deles dessa forma então eu posso eu posso fazer ele dessa maneira aqui bug length né bug bug length length aqui dessa maneira deixa eu botar como sendo records ali e eu preciso também ler o o length do deixa eu pegar aqui o length desse cart burgers isso aqui pra ele pra ele mostrar aqui dentro aqui dentro desse badge aqui, ó do do nosso card deixa eu ver se vocês estão enxergando ó vou mostrar bem aqui onde tá meu mouse aqui esse camarada então eu vou colocar como sendo um record entre parênteses aqui vírgula também vou pegar o length desse camarada né os dois lengths pra gente poder ler lembrando que pra um RX lit é considerado reativo dentro de um de um escopo nós precisamos ler a propriedade length dele né pra ele pra ele linkar a leitura dele aqui é uma coisa que a gente tem que fazer dentro desse cara então a gente tem que o burg length e pra gente fazer a leitura como sendo também um record eu posso colocar aqui o burg length e cart length e os records ele vai passar eu vou retornar eu vou ler esses dois caras ele vai passar esses dois caras pra mim dessa forma se você ainda não conhece a versão 3 do DASH faz isso eu recomendo você dar uma olhada tem um vídeo lá do professor Diego lá também é bem bom pra você dar uma olhada agora com meus length aqui pronto eu posso simplesmente eu posso usar dessa forma ou eu posso não usar também aqui eu posso simplesmente fazer dessa maneira botar dentro de um array aqui só pra facilitar pro entendimento que ele já vai tornar esse criativo e a leitura eu faço normal eu faço leitura aqui do length aqui normal que ele só tá registrando pra registrando reatividade pra ele rebuildar esse cara toda vez que modificar alguma coisa nesses dois caras então esse burglength ele já vai pegar aqui esses valores já vai estar tudo certo e aqui dentro do nosso bad content nós iremos colocar o burgu na verdade o cart cart bug.length e também já vai estar funcional dessa maneira aqui então olha só que da hora já temos aqui já tá pegando zero né já tá pegando zero e os produtos ainda estão locados mas se eu fosse ainda estão locados porque ele tá pegando ele tá pegando desse camarada aqui a partir do momento que eu remover esse daqui eu vou poder na verdade eu vou poder importar e aí ele vai pegar do meu zato esse carinha aqui do meu zato né e agora ele tá vazio e iniciando tudo aqui pra gente então basta só a gente agora adicionar também a reatividade no drawer onde eu vou usar eu vou fazer a mesma coisa aqui eu vou tirar o vou fazer o context.select e eu vou selecionar apenas por enquanto o burg o cart cartbook.length ele ativa a reatividade aqui pronto rodou aqui né então agora eu só substituo aqui esse nome para cart bugger e já tá também na reatividade desse camarada aqui só não tem nada né pra finalizar o valor aqui embaixo também a gente vai pegar a gente tem aqui o cart atom aqui em que a gente vai pegar esse final value né então eu vou adicionar aqui no drawer esse final value aqui né opa final value ponto value e pronto ele já vai tá eu só preciso escutar a reatividade dele aqui no select também pra que se acontecer alguma modificação no final value ele também altere né então eu vou colocar um vou colocar dessa forma e pronto tá funcionando aqui dessa maneira então ele tá escutando as duas reatividades pra eles alterar essa tela e já tá colocado aqui onde tem que alterar agora vamos linkar as ações né por exemplo uma ação que a gente tem de limpar a sacola nós vamos fazer o seguinte ó clean é cadê o a gente vai chamar esse clean cart né clean cart e ele vai limpar a sacola aqui dessa maneira e temos uma outra ação que é o remove bur esse remove bug ele tem que ficar aqui no on preset do list tar né então vou botar aqui na verdade não do list tar mas do icon button que apareceu anteriormente lá o botão de remover então aqui eu vou colocar o remove bug .valley o set valley e adicionar ele aqui dentro no caso o modo em questão esse camarada aqui pronto adicionado as duas ações desse cara falta só a gente adicionar as ações do nosso do nossas actions aqui então eu tenho o meu fat burgers dentro da home que a gente vai rolar ela dentro do init state eu posso até colocar ele dentro do widget bindings ou não posso colocar diretamente aqui né é o it bate só se você rodar depois do build algumas pessoas já conhecem isso aí mas eu não vou explicar isso aqui não para não adentrar enfim vou adicionar aqui o fat burgues fat bugue só vou iniciar aqui a ação fechou e agora a outra ação é adicionar na hora de clicar no bug card ele fazer a ação de adicionar o hambúrguer lá em si né então botar aqui o set value e adicionar esse hambúrguer aqui em questão vou até botar aqui dentro de uma variável chamada model e botar aqui para cá e aí eu uso os dois aqui a mesma variável pronto beleza feito isso aqui nós já estamos com todo o nosso sistema de nós estamos com tudo pronto aqui para a gente começar a fazer as regras de negócio estou fazendo devagarzinho né mas você vê que fica tudo de onde vai estar né e agora como já está todas as regras aqui colocadas vamos criar o reduz né se eu estiver falando muito lento vocês me perdoam porque realmente eu queria que todo mundo compreendesse tá eu sei que muita gente deveria ser um pouco mais rápido que já entende mas eu vou aproveitar para fazer bem devagarzinho e todo mundo entender então agora eu vou colocar a regra de negócio dentro dos reducers mas nós também vamos iniciar o sistema de injeção de dependência como eu falei no começo o sistema de injeção de dependência que nós estamos utilizando é o de implementar que é na hora de registrar que a gente só põe um ponto nível e acabou no mais é bem tranquilo de utilizar então eu vou fazer o seguinte eu vou criar um arquivo aqui dentro chamado module só para iniciar o meu auto injector aqui e chamar apenas de injector e a gente sempre vai pegar desse injector essa parada aqui tá deixa eu ver se eu tô se ele se eu não me engano ele tá instalado auto inject só que eu tenho que dar um pubget talvez é pubget foi então deixa eu ver se eu importo importei e agora eu preciso registrar esse camarada dá pra me registrar tudo aqui também tá se eu botar o on eu posso botar o on aqui dessa forma e fazer o registro aqui tudo dessa maneira aqui só que eu vou registrar da maneira que a galera mais costuma fazer que aqui na main então eu vou botar aqui um injector e vou importar vou adicionar aqui um um o add singleton ou add normal nesse caso add normal ele adiciona uma factory e a medida que a gente vai criando as coisas que a gente for precisar a gente vai adicionar dentro desse camarada por enquanto vamos criar o nosso reducer que é o nosso reducer de vou chamar de burger reducer pra executar a nossa regra de negócio então eu vou criar aqui uma classe reducer é burger cara eu acho que é assim mas não sei burger reducer depois vocês corrigem aí no de vocês é ex reducer e aqui eu vou antes de eu registrar as atividades eu vou registrar no sistema de ação independência então todo reducer em todo sistema que você for utilizar é lógico que nós precisamos injetar ele como sendo um singleton não importa que você está utilizando get it ou qualquer outra coisa o importante é que ele seja um singleton tá não lazy singleton nem nada mas que ele seja um singleton dessa maneira aqui tá pronto registrado agora com ele registrado aqui a gente já pode adicionar o que tem que ser adicionado nele né eu vou criar o construtor e registrar as minhas ações uma das minhas ações aqui que eu vou fazer que eu vou registrar logo é o meu é é o meu fat burgers aqui tá o meu fat burgers eu vou registrar aqui como fat bur oh burgers dessa forma e aí toda vez que for chamada esse cara eu vou adicioná-lo eu vou executar alguma rotina aqui como é o outro estado é add burgers né também a gente vai ter esse registro aqui dentro desse reducer tá add burgers aqui então eu vou colocar até privado aqui também e chamar aqui add burgers pronto temos as minhas duas ações aqui distanciadas né o add burgers ele é simples né eu vou pegar aqui o eu vou pegar aqui o burger em si né com add burger bug.valley e aí eu posso testar se esse burger ele for diferente de nulo então eu adiciono ele no eu adiciono ele aqui ó no cart burgers né ponto add deixa eu só importar ponto add e adiciono aqui no burgers aqui ó fechou agora o fat burgers eu preciso acessar uma API né eu preciso acessar uma API então o que que eu vou fazer eu vou adicioná-la eu vou adicionar um serviço pra fazer o consumo dessa API que a gente iniciou no 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 darchon aqui né então eu vou criar uma outra pasta aqui chamada services e vou criar aqui uma é é é é product service né o burger service mesmo né burger service ponto dart cria a classe aqui é não vou estender nada né e vou eu vou retornar aqui já a minha lista de produtos toda então vou vou aqui vai ser uma future future de burger model na verdade uma lista de burger model né fat burgers né dessa jeito aqui e aí nós precisamos utilizar algum algum cliente http né vamos utilizar eu vou instalar aqui o uno tá mas você pode usar o deal ou http sem problema nenhum né tudo é a mesma coisa pra falar a verdade no fim das contas no fim do dia só que o uno eu tenho certeza que vai funcionar porque todo mundo tensão nele então eu uso mais o uno é eu vou fazer a mesma coisa aqui eu vou receber já por injeção um uno aqui também um uno show vou precisar adicionar ele aqui um construtor e acabou vou utilizar agora assim como é que eu pego a minha API utilizando essa rota aqui 3031 products e ele vai retornar todos esses caras aqui pra mim então agora basta eu simplesmente pegar aqui a minha responsa que vai ser o uno ponto get passando essa url aqui feito isso eu vou pegar a minha lista a minha lista com o response .data e já vou tipar para list para facilitar o cache depois aqui eu já coloco o map passando o passando ali o construtor do bug model ponto from 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 to list já era from map ele já vai passar para mim sem problema nenhum aqui eu vou deixar dynamic também só para ele passar de boa então aqui você nota que eu estou usando tears off mas eu poderia fazer dessa maneira aqui sem problema também sabe mas eu gosto bastante de usar tears off mas eu poderia usar dessa maneira aqui sem problema tá então aqui eu já estou fazendo o consumo dessa forma aqui portanto eu preciso registrar esse burger service e o uno que ele é dependente desse cara então aqui dentro eu posso instanciar eu posso instanciar aqui o uno eu registrei o uno e agora eu vou registrar o burger service eu acho que são esses que a gente vai precisar terminei de fazer os registros no injector eu venho aqui e dou um commit e digo para o autoinjector que eu finalizei de registrar o sistema de injeção de dependência agora eles vão se resolver entre eles a injeção de dependência no momento que eu preciso do uno por ele estar registrado basta eu colocar ele no construtor basta eu colocar o uno no construtor que ele vai resolver a mesma coisa vai se aplicar ao result no momento em que eu quiser adicionar aqui o service basta eu colocar ele por injeção por injeção por construtor porque como eles estão registrados aqui eles vão se resolver automaticamente essa é a magia do injeção de dependência e também vai facilitar os testes depois então aqui para mim usar esse camarada basta eu recuperar aqui a minha lista de bugs né pegar todo o meu resultado tal wait ponto bug service service ponto fat burgers tenho todos os resultados aqui basta eu adicionar ao ao burgers aqui né realmente eu estou tentando eu gosto que tem que eu diga não vai vou deixar dessa vez mas eu gosto que tem um state no final sempre eu ponho para designar bem sabe é vocês colocam aí depois aí se vocês quiserem então aqui eu vou adicionar tudo né no eu vou adicionar dessa forma eu vou fazer o seguinte eu vou fazer primeiro um um burgers ponto ponto clear e pronto eu limpo e adiciono todos os burgers aqui tá bom dessa maneira aqui agora o load né o bug load eu vou deixar ele como sendo true no começo apesar de que ele já é e no final de tudo isso eu vou botar ele sendo como false e aí ele mostra a finalização desse processo tá bom feito isso a única coisa que as outras duas coisas que falta a gente registrar é no cart né eu posso criar um outro result pra isso né ou eu posso adicionar deixar dentro desse result aqui mesmo do reduce né pode deixar dentro do reduce as actions do cart essas duas aqui ou eu posso colocar em outro lugar mas eu vou colocar dentro desse primeiro aqui tá eu vou colocar aqui dentro mesmo então na hora de fazer um remove burger eu vou criar aqui um um carinha aqui chamado remove burger o que que ele vai fazer quando ele fazer um remove burger é ele vai ele vai remover vou fazer aqui igual primeiramente eu vou pegar o bug que vai ser removido né depois eu vou perguntar se esse cara ele é de frente de nulo se não se for de frente de nulo eu vou eu vou remover ele da lista de de burgers ali já vai funcionar e agora o último o último reducer daqui é o clean card né clean clean cart clean cart e aí é eu vou colocar aqui o eu vou registrar esse carinha aqui esse clean cart aqui e vou criar um método pra ele aqui embaixo também ele vai fazer basicamente é limpar todo todo esse camarada aqui ó vai dar um clean pronto aí acabou só tem mais uma coisa que depois a gente vai ver já já e vai fazer mas primeiro vamos vamos ver vamos ver se assim ele já tá funcional né vou dar aqui um watch restart é deu um erro aqui na VM deixa eu ver o que é os exceptions opa aqui travou 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 aqui deixa eu reiniciar novamente esse camarada aqui tá pra gente ver funcionando tudo então agora a gente fez duas etapas a gente fez a view fez os estados e agora definiu onde vai tá a regra de negócio então a gente tem essa divisão é legal qual a diferença que a gente adicionou agora no sistema de ação de dependência né ué o que que deu aqui tá dando algum erro em algum lugar onde tá dando erro é flutter inicialize bind é autoinjector tá dando algum erro em algum lugar aqui na hora de adicionar esse camarada aqui eu vou adicionar eu vou adicionar a instância direto talvez seja porque o uno tem várias outras outras coisas aqui dentro dele né então eu vou adicionar a instância é isso aí mesmo tá é do uno as outras coisas é legal adicionar a instância dele direto feito isso aqui ó a gente tem os três hambúrgueres vindo já esse aqui já tá vindo de lá já tá funcional se eu clicar ele é pra mudar aqui e adicionar aqui na sacola então eu vou apertar aqui viu adicionou na sacola até deu uma animação zinho é se eu apertar aqui ele vai tá nesse camarada aqui também se eu apertar no outro ele vai pro dois se eu apertar aqui ele vai pro três ó se eu apertar ele já aparece aqui só falta o valor total pra alterar também né o valor total a gente vai ver primeiro vamos ver se ele remove aqui vou remover esse simple burger ele removeu e vamos ver se ele altera aqui ó no três ó ele não alterou tá tem três eu tô ficando doido não ele tem três ele não alterou esse carinha aqui na hora de eu remover na hora de eu remover apesar de ele ter removido aqui dessa tela ele não removeu aqui dentro desse camarada aqui beleza vamos ver o que foi que aconteceu dentro do homepage então aqui a gente tem os cartburgs né cartburg deixa eu ver se ele e aqui dentro a gente tá pegando já o length dos cartburgs então a gente tá escutando de fato a reatividade do cartburg mas deixa eu ver se ele altera ele não altera quando ele remove aqui quando eu estou removendo o carinha ele não está fazendo a reatividade que no mais né deve ser deixa eu ver aqui se é a reatividade mesmo que que tá reclamando então no momento em que eu removi esse camarada eu vou forçar a reatividade dele aqui talvez assim eu não sei se ele vai forçar deixa eu ver aqui eu vou forçar a reatividade aqui de uma forma não tão correta só pra gente ver se de fato a gente tem algum a gente tá tendo algum problema na reatividade em si então vou adicionar um cara adicionei adicionei outro cara adicionei adicionei esse outro cara tá tudo adicionando agora remover remover ele não tá disparando a reatividade deixa eu ver aqui 7Valley deixa eu ver se ele tá pegando essa remoção aqui deixa eu ver que ele tá removeberg deixa eu ver aqui removeberg tá fazendo aqui a remoção e era pra ele tá era pra ele tá fazendo deixa eu ver se ele entra aqui entra aqui e era pra ele tá fazendo na verdade ele até tá porque ele tá removendo aqui o lá na minha deixa eu ver aqui Lá no meu Drawer Eu tenho adicionado O Esse cardberg length Provavelmente alguma coisa Aqui deixa eu ver se Se realmente é esse cara RXList E deixa eu ver se o remove Ele está disparando Aqui ou ele não está colocado Deixa eu ver ADD, ADD all, remove Remove, sim, é para ele estar Aqui, vou ver dentro do package Para ver se ele está removendo Então aqui foi Aqui foi, em teoria É para ele estar removendo Remove it, true Então aqui ele faz O notify listing ali normalmente Está acontecendo tudo normal Só na minha tela Na minha tela aqui Ele não está alterando Esse camarada aqui Alguma coisa eu estou A esquecer Só não lembro o que O que eu estou esquecendo O que eu estou esquecendo Nesse registro aqui Normalmente aqui O que eu estou esquecendo É, eu aproveito para ver Como que acontece aqui dentro Os selects da vida Mas eu acredito que Não vai ter problema nenhum não De qualquer maneira Para Para a gente não perder O tempo de aula Isso aqui A lógica é para funcionar Eu garanto para vocês Que é para funcionar Alguma coisa ou outra Deve ter acontecido Vou dar uma olhada Mas é até bom Para a gente olhar Outras formas De a gente consumir os dados Então aqui embaixo Nesse badge Nesse badge aqui Eu vou colocar Um rxbuilder Aqui dentro dele E aí ele vai ter Um builder Dentro desse camarada Eu vou retornar Esse rxbad Para isso Então ele só vai alterar Ele só vai alterar O que está dentro desse build aqui Ou seja, no caso Esse length Então eu posso até remover Daqui Desse camarada Daqui de cima Da 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 leitura dele E Provavelmente agora Eu apertei Um, dois, três Removeu Se eu tirar aqui Ele vai fazer Remoção normalmente Fez a remoção E aqui ele foi para dois De fato Está vendo? De fato Deixa eu tirar isso aqui Que eu não preciso De fato Realmente eu tenho só Alguma coisa na reatividade Múltiplas ali Provavelmente alguma atualização Para 3.0 Que eu tenho que dar uma olhada Mas deve ser coisa boba De qualquer maneira Foi bom para mostrar Esse rxbuilder Aqui também Porque às vezes Você quer fazer escopada Bom Eu não diria que você Teria muita performance Ao fazer isso Eu acho que Se você quiser jogar Tudo aqui no começo Daria certo também Sem problema nenhum Sem problema nenhum Inclusive Então nós temos aqui Não sei quanto tempo Que a gente está gravando Porque eu estou gravando Nenhuma velocidade Falar para vocês 45 minutos Mas temos aqui As reatividades Falta esse cara aqui De baixo Então Quando que esse cara aqui Ele muda Ele muda Quando a minha Ele muda Quando o meu card bug Ele altera Ele altera Correto? Então Isso aqui É uma questão De computed Esse cara aqui Ele pode ser Muito facilmente Uma computed É O que é uma computed Como a gente falou Ele é uma Ele é um Ele é No caso Um getter Que ele Passa a ser reativo Porque ele contém Dentro dele Um objeto reativo Um rx ali Então se eu fosse Eu teria duas formas De fazer A primeira forma É Com o computed A primeira forma De resolver esse problema É botando Que o meu O meu Final value Ele é um getter Ele é um getter Dessa maneira Ele é um getter aqui E dentro dele Eu vou receber O Receber o meu Final Final É O meus Cadê Cadê? 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 Meus card Burks Burks E aí eu poderia fazer No caso O O join Não No caso O fold Da vida Os folds Em que eu tenha Um valor Um valor X Aqui Especificamente E aí eu vou Reduzindo esse valor Até ele ter Um dado Certo Esse aqui Ele vai funcionar Porque eu estou Dendo uma reatividade Só que a gente Tem um Tem uma noção Aqui que talvez Isso seja Uma regra de negócio Porque algo Precisa ser testado Não que você Não precise Não que você Não consiga Testar aqui Mas já que a gente Tem um lugar Para ter uma regra De negócio Eu prefiro fazer Isso aqui Em vez de computed De novo Você não pode usar Computed também Para que você Pode utilizar Mas eu prefiro Fazer isso aqui Dentro Do Bug Reduce Então Como tudo é Como tudo Que é Um RX Notify Ele também Ele é Reativo Ele pode ser Uma ação Então eu posso Botar aqui O meu card Burger Sem problema Nenhum Né Então ele vai escutar Meu card Burger Normalmente Dessa feita Eu posso Escutar Eu posso ter Esse cara Dessa maneira O vale Dessa forma Eu posso Botar o length Para realmente Eu ter algo Realmente reativo Escutando E aí eu posso Ter um método Para fazer O Para fazer O Change Final value E aí eu faço A alteração Desse cara Aqui dentro Isso só Para a gente Manter uma Semântica Aqui Eu faço A alteração Desse camarada Aqui dentro Reduce Para a gente ter Uma semântica De tipo Temos um lugar De regra De negócio Vamos colocar Lá E como Esse valor Ele sempre Vai ser alterado Quando esse cara Alterar Então a gente Pode escutar Ele Sempre Aqui dentro E Quando ele Alterar Ele vai vir Que é C-chain Final value Daí sim A gente pode Fazer Normalmente A ideia Do fold Ali Então Vou botar Aqui O .value Vai receber Na realidade Eu vou fazer Com Variável Para você Entender Então Value Cadburgers Fold Para mim Reduzindo Tudo que está Dando dele E aí Eu vou Só Somando Previews Value Pronto O elemento Em si .price Então ele vai Pegar Previews Value Esse valor Que eu coloquei Aqui E ele vai Tentar Reduzir Isso aqui A um Novo Valor Double Aqui Esse cara Vai ser O double E esse cara Vai ser Um elemento Brugmodo Então pega Esse valor Mais o preço E aí Eu vou Alterando Alterando Reduzindo Até que ele Se transforme Em um double Mesmo Adicionado Um double Especificamente Basta Com que Eu Faça Aqui Um To Fix Set Eu boto Aqui A fração De dois Dígitos E eu Concatene Com Um Cifrão Lembrando De botar Um espaço Aqui Só para ele Ter um espaço Entre o valor Isso Já vai ser O suficiente Para a gente Trabalhar Então Quando eu Alterar Agora aqui Eu tenho Aqui O valor Zero Quando eu Adicionar Aqui 30 Adicionei Um card Ele já Vai vir Aqui Colocar 30 No momento Em que Eu botar Aqui O 13 50 Ele vai Alterar E botar 43 50 E botar Aqui O 20 Ele vai Alterar Botar Aqui 64 E Na medida Que eu For Removendo Também Ele vai Responder Aqui Embaixo Olha que Delícia Viu Então a gente Tem uma Reatividade Para cada Um dos Trabalhos Que a gente Vai Estar Fazendo Essa Que é A grande Vantagem Tá Ligado Dessa 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 Idéia Eu As maiores Vantagens São Eu Poder Dividir O Que É Estado De Fato E Até Ter Uma Compreensão Melhor Do Que É Estado Do Que As Ações Do Estado E Eu Poder Colocar Ali Totalmente Offline E Eu Colocar As 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 Regres De Negócio Em Um Lugar Bem Específico Alterando As Reatividades De Cada Um Dos Locais De Ali Eu Gosto Bastante De Funcionar Daí A Programação Reativa Não Tem Como Escapar Tá Gente Programação Reativa É Uma As Coisas Mais Lindas Que Existe Falta Só O Limpar Sacola Que Já É Para Funcionando Então Se Eu Tenho Vários Valores Aqui Se Eu Aperta Limpar Sacola Ele Vai Limpar Todo Esse Camarada E Como Consequência Também Ele Vai Colocar Esse Valor Para Zero Também Então A Flat Em Várias Ações Aqui Uma Ação Ela Ela Se Divide Em Várias Ações E Com Isso A gente Chega A gente Quer Talvez Com Bloque Para Fazer Isso Aqui Você Teria Um Trabalho De Conectar De Bindar Vários Bloques E Tudo Mais E Eu Vejo Isso Aqui Como Uma Coisa Bem Legal Para A gente Trabalhar E Quando A gente Quer Trabalhar Com Ação Nós Podemos Fazer Uma Coisinha Também Legal É A Última Coisa Que A gente Vai Ver Na Aula De Hoje Tá Que É Quando A gente Quer Trabalhar Com Ação Vamos Por Exemplo Colocar O Seguinte Quando Esse valor Estiver Vazia Eu Não Quero Mostrar Ela Aqui Essa Sacola Vazia Eu Quero Dar Um Pop Aqui Dar Um Sair Desse Camarada Fechar Esse Camarada Aqui Então Eu posso Fazer O Seguinte Contact É Ponto Callback Ele Vai Me Dar Um Callback Que Ele Vai Escutar O Primeiro Que Ele Tem Que Escutar Eu Vou Escutar Aqui Um Callback É Os próprios Cards Cards Length Ele Vai Escutar Aqui Como Callback E Esse Aqui Vai Ser O Valor Que Ele Vai Estar Retornando Que É Esse Length Aqui Né Então Eu Vou Fazer O Seguinte Se Esse Cara Aqui Se Esse Carinha Aqui Ou Eu Posso Pegar Inclusive Direto Esse Aqui Também Se Esse Cara Ele For É Na Verdade Se Esse Cara Ele For Vazio Exemp Então Se Ele For Vazio Eu Posso Fazer O Seguinte Navigator .off .pop Eu posso Até Colocar Aqui Cima Para Saber Se Ele Pode Dar Um Pop Ou Não Tipo Navigator Na Verdade É É Eu vou Botar Aqui Só Para Prevenir Um Segundo Pop Eu Posso Perguntar Se Ele Pode Dar Um Pop Se Ele Pode Dar O Pop Então Ele Fecha É Que O Pop É Fechar A Tela Então Ele Faz O Pop Aqui Eu Posso Até Colocar Também Para Proteger Aqui Um O O O O Mounted Como é Que É O Nome Lá Is Mounted Alguma Coisa Assim Se Eu Não Me Engano O Pessoal Coloca Também Então Enfim Você Pode Fazer O Você Achar Melhor Se Não Não É Context .mounted É Isso E Aí Só Se Só Se Ele Tiver Montado E Se Ele Puder Dar O Pop Ou Eu Posso Diminuir E Botar Aqui Se Ele Pode Dar Um Pop Ou Não E Se Ele Coloca Aqui Colocar Um Maybe Pop Que Só Dá Um Pop Se De Fato Ele Puder Eu Gosto De Deixar Assim Fica Bem Descritivo Enfim Você Pode Fazer A maneira Que Você Quiser O Grande Ponto É Se Se Você quiser Ter Alguma Ação Que Torne Algum Callback Você Pode Usar o Context. Callback E Registrar Dessa Forma Aqui Mesmo Aqui Dentro Ele Vai Funcionar Como Callback Aqui Sem Problema Nenhum Tá Então Se Eu Salvar Aqui Colocar Colocar Os dados Aqui Dentro Colocar Esses Carinhas Aqui Eu Acho Que Eu Eu Não Estou Escutando Sabe Quem Estou 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 Home Que Não Está Mudando O Os Burg Load Eu Não Estou 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 Ele Só Está Acontecendo Aqui Dentro Deixa eu Tirar Aqui Ele Eu Tenho Que Escutar Ele Para Ele Tirar Esse Load Aqui De Cima Agora Sim Ele Está Escutando Ele Vai Para o Load E Para Está Bem Rápido Então Eu vou Adicionar Aqui Algumas Coisas E Aqui Eu Vou Removendo Removir 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 E Se eu Remover Esse Último É Para Ele Dar Um Pop Nesse Cara Aqui Vamos Ver Se ele Vai Fazer E Deu Pop Viu Então A gente Coloca Uma Ação Diretamente Aqui Dentro Aquele Don't State Lies A gente Coloca Uma Ação Aqui Dentro Dela E Vai Responder A Tudo Toda Vez Que Esse Cara For Vazio Se Eu Ligar Se Eu Se Eu Obviamente Isso É Regra De Negócio Por Exemplo Eu Não Vou Eu Não Meu Booger Se For Vazio Né Eu Só Vou Abrir Na Realidade Se Ele For Note Amplio Então Aí Eu Tenho Um Controle Muito Maior Sobre As Coisas Aqui Eu Aperto Aqui Não Abro Nada Agora No Momento Que Eu Coloco Alguma Coisa Ele Abre No Momento Que Eu Tiro Tudo No Momento Que Eu Tiro Tudo Ele Fecha Automático Também Para Nós Show Então Aqui Eu Posso Inclusive Também É Para Funcionar Quando Eu Limpar A Sacola Porque Essa Cola Também Deixa Empe Para Nós Então Eu Limpei E Ele Fecha Automaticamente Para Nós E Não Consegue Abrir De Novo Então Esse Que Eu Estiver Trabalhando Com Clean Architecture Os Meus User Case Vão Estar Aqui Dentro Se Eu Estiver Trabalhando Com MVC Normal Meus Cefs Meus Repositor Vão Estar Aqui Dentro Dessa Mema Forma Aqui Posso Estar Usando Modular Para Registrar O Get It Ou Qualquer Outro Sistema De Ação Independência Como QI Por Exemplo Vai Ter Que Funcionar Dessa Forma Aqui Tá Bom E A Reatividade Ela Acontece Para Nós Aqui Com Tudo Que A gente Decidiu Decidiu Colocar Isso Aqui Ele Fecha Decidiu Colocar Aqui Embaixo Ela Fecha Aqui Também Tem Só que Mexer Aqui Embaixo Alguma Coisa Algumas Outras Coisas Aqui Nesse Camarada Mas Acredito Que Já Vai Estar Bem Funcional Para Você Mexer E Colocar Nos Seus Projetos Acho Que Por Hoje É Só Eu Acho Que Consegui Abrangir Muita Coisa Aqui Nessa Nessa Aula Espero Que Vocês Tenham Gostado Deixo Essas Questões Ali Embaixo Espero Que Agora Faça Mais Sentido Com Injeção Independência E Acho Que A única Coisa Que Falta Eu Falar É As Questões De Testes Que Algum De Vocês Deve Imaginar Que Não Há Problem Nenhum Em Testar Isso Aqui Visto Que Eu Enfim Mas Eu Vou Mostrar Como Testar Enfim Dá Para Você Testar De Boa Se Te Precisa Mocar Com Sistema Injeção Independência Se Precisa Testar Alguma Outra Coisa Que É É Só Disparar Ação Manual É A facilidade Dos Testes Que Eu Falo Tanto E Ainda Não Mostrei Vou Deixar Essa Próxima Aula Pode Ser Em cima Desse Exemplo Aqui Também E Pode Ser Já Bem Em breve Tá Bom Um Abraço Para Você Estou Esperando Dar Um Minuto Para Dar Uma Hora Certinho Vamos Ver Se Falta 10 40 Segundos Para Dar Uma Hora Certinho Para Finalizar Então A Masterclass Está Aberta Se Estiver Interesse Acredito Que Vai Até Mais Deixa Ver Aqui Falta 30 Segundos Ainda Estou Esperando Dar Uma Hora Certinho Para A gente Trabalhar Para A gente Fechar Comentem O que Vocês Estão Achando Comentem No grupo A gente Está Olhando Essa ideia E A gente Tem Gostado Muito 10 Segundos Para A gente Dar Tchau Então É Isso Pessoal Deixa O like E Já Ficar Com O mouse Aqui Civa Tchau